Mano, esse cara aqui tava numa treta aqui, eu não sei se ele matou o Skev, eu posso matar ele... Tudo bem aí, meu mano? Precisa de cura? O que aconteceu ali embaixo? O cara atirou em você? Parça. Puxa, o que que eu peguei? Quero que a Dona Maria no próximo AD. Já tem, viu? Dona Maria Clotilde. Dona Maria Clotilde, mano, é um easter egg da live, né? Cê tá ligado? Ela tá em todos os lugares, mas ela nunca aparece. Você tá menos amarelo, mas bronzeado? Caraca, player lagado. Faz um tempo que você não aparece na live, hein? Tá faltando com a presença. Tá faltando com a presença. Faz um tempão, mano. Eu fui pra praia, né? Fui pra praia. Fui pra praia. Assim? Esse time, ele é o tempo pra desinstalar o jogo? Sim, mano. Quando você tirar o timer, eu desinstalo o jogo. Como é que cê sabe? Pô, e o Tajla tava morto ali, né? Vocês viram que o Tajla tava morto? Pô, esse aqui não é o Tajla? Mataram o Tajla, mano. Aquela 12 lá é a melhor? Ah, eu detesto jogar de 12, mano. Se eu puder nunca jogar de 12 na minha vida... Você mudou o ralisco, agora ele não quer mais xingar. Uma coisa boa, né? Eu diria. Uma coisa boa, não é não? Imagina se o mundo inteiro parasse de xingar e ninguém xingasse mais? Como é que as pessoas iam se ofender? Elas não iam mais. E se as pessoas não se ofenderem, elas não vão brigar, mano. Se elas não brigarem, não vai ter brigas. E se não tiver briga, sucesso pra todo mundo. E... 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 Ó... E... uuuuh... O Rio de Janeiro ia explodir O dia que acontecesse isso Imagina, mano Xingar pra quê? Planta logo a mão na cara Caraca, mano Muita agressividade, velho Tem um filme que Ninguém sabe o que é mentira Só uma pessoa Começa a mentira e geral acredita nele Seria nessa vibe? Entendi, mano Do que eu tava falando? Não entendi o contexto dessa frase, mano Do que eu tava falando pra ter esse contexto aí? Não entendi 100% Boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde As runs de Skebis sempre rendem Memória de idoso, Fal Também não lembro Ninguém lembra, né? Lança o palpite Vocês querem apostas? Ah, da última vez que eu fiz as apostas Ninguém apostou, mano Ninguém apostou Aqui no fence mesmo É oficial Chegamos em 3 milhões Chegamos em 3 milhões Grave, grave, grave Mano, já sei o que eu vou fazer Deixa eu ver o que eu tenho aqui de bom Ah, deixa eu ver a missão, mano Aí dependendo da missão eu escolho o que eu faço No Prapor eu tenho Elimine PMCs com granada Não, não tô a fim Encontro de bateria militar Não Elimine raises na reserva Marca o helicóptero na lighthouse Tava tentando fazer, né? Lighthouse Eu vi que tem a reserva Não Volcate the group no resort Mecânico O que que tem no mecânico? Gunsmith Encontre GPU Shortline Meu Deus, só tem missão Lighthouse Vitaminas Elimine PMCs operativos Em the period of Meia noite e 10 Ou até 10 horas Na Interchange Nossa, jogar Interchange De noite, cara Meu Deus Cara, só tem missão Chat, hein? Marca o helicóptero na shoreline Encontre coisas Obtenha the package Bif T90 Secure cottage Area from Scavison Lighthouse Só tem isso, mano Boa tarde Tem pra Pra gastar, hein? Tem pra gastar Tio Cast Gasta comigo Pense em mim Investe em mim Gasta em mim A vontade Faz o O que liberou da terapista? Liberou... Ah, eu lembrei E o Jagger O que o Jagger tem? Elimine Scavs In the barracks Area On Reserve Provive From 5 minutes Enquanto Sofre De uma Destração Chegou Mais um Jerego Tango Elimine Sniper Scripps Fala Fol Sonhei Com VC Meu lindo Sonhei Que a tu Era um Cofre E tentei Desvendar Todos Seus Segredos Infelizmente Não consegui E tive Que te Arrombar Elimine Sniper Scavs Enquanto Usa Uma Bolt Action Rifle 5 Qualquer Sniper Scav Melhor Mapa Pra fazer Isso É na Shoreline Né? Ou Não? Tem 4 Sniper Scavs Na Shoreline Eu vou Na Shoreline Mesmo Vou De Mozin Mesmo Padrão Mozin Custom Shoreline Bota Night Viz E vai A Noite Eu vou Aproveitar E eu vou Ir Pra Mataple Também Que eu Tenho Missão De Mataple Tchau A mãozinha vai ficar top, hein? Acho que é só com mira de ferrulho pra matar a Skev. Não, pô. Eu tenho que matar a Skev Sniper com uma Bolt Action, essa é a missão. Onde é, Gró? Mate Skevs com Bolt Action. Ele não fala que tem que ser no Iron Sight. Não é impossível, mano. Eu preciso de uma máscara, de uma balaclava. Leva o colete? Não. Vou colocar o colete do Doctor aqui só pra... Um fonezinho, né? Vou pegar a munição. Procura. Pra confundir as missões, perdão, tá perdoado, tá perdoado. 13 mil, mano? Que caro. A galera não vende barato. Que caro esse negócio, mano. Só a minha Dota. Bora. Já volto, chat. Vou no banheiro, beleza? Já volto, chat. Vou no banheiro, beleza? Tão triste, coitada do filho da Maria Clotilde. Tão jovem. Tão triste. Tão louco desse jeito. Tristeza aguda. Coitada. A ter um surto de tristeza aguda. Que impressionada. Mas como é que pode? Tão novo. Já tá impedimento. Tarde. 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 Nossa. O que aconteceu? Você viu? Nossa. Olha como uma pessoa. Surpresa. Eu acho que eu sei. O que aconteceu? Eu acho que é um remédio novo que estão dando pra aí. É? E agora? Não. É R$ 7,90 de remédio. Nossa, R$ 7,90. É. Que eu vou dar um prazer. Os R$ 7,90 que você vira samba no canal Mr. Paul. Mr. Paul. É. Por apenas R$ 7,90. Você vai ter acesso a emotes incríveis. É. Sem contar que tem sorteios exclusivos. É. E você também não vai mais ver propaganda. Quem fica feliz assim, não é mesmo? Ai, eu também. Acho que eu vou lá. Vamos lá. Vem agora. Vem agora. Vem. 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 Voltei. Voltei. Alto nível hein, Paul. Obrigado, mano. Obrigado. Um artista, né? Minha esposa fez um fake brownie, mano. Quem é globo na fila do pão, né? É. É. Michael Alves. Obrigado pelo sub, viu? Valeu pelos três meses apoiando a gente, mano. Obrigadão de coração. Não aguento mais receber mensagem fake, mano. De... Faça empréstimo sem juros. Sei o quê. Chegou mais um Jere Gotango. Amanhã eu vou gravar um Reels, né? Olha a ideia que eu tenho pro Reels, assim. Eu vou pegar... Eu tô... Eu vou fazer um Reels pra divulgar esse celular aqui, né? Eu vou fazer um Reels pra divulgar esse celular. Olha a ideia que eu tive. Eu vou... Tipo assim... Eu vou fazer vários Eus jogando no celular e tal. Tipo, mexendo no celular e jogando, pá. E... Esqueci, mano. E vou... Calma, espera aí. Gabigol, obrigado pelo sub. Valeu pelo apoio, viu? Obrigadão, mano. De coração mesmo. Deus te abençoe muito, viu? Então... Eu vou fazer o quê? Vai jogar com o chatzinho hoje? Cara, não sei, mano. Daqui a pouco eu vou dar uma pausa de Tarkov e ficar batendo um papo com vocês. Né? Aí... Conversar um pouco. Aí vai ter vários Eus. Aí eu vou chegar assim e eu mesmo vou perguntar pra mim mesmo. Pô, o que que tá rolando aí? O que que eles tão jogando nesse celular? Ah, eles tão jogando Free Fire em todo mundo. Aí eu falei, pô, mano. Queria jogar Free Fire também. Chegou mais um Jeregotango. Aí eu vou falar... Ah, cara. É mó fácil. Só você pegar esse celular aqui. Olha que top esse celular, mano. Já vem com a temática personalizada e tal. Entendeu? FIFAS ainda existe? Claro que existe, mano. Tem campeonato milionário e tudo. Pô, nasci mega longe dos snipers, hein? Mas eu vou dar um gás pra ir lá nos snipers. Que mira é essa? Gostou da minha mira na mozinha? Eu preciso matar player. Já jogou Hogwarts Legs? Já, já. Zerei já, mano. Fiz maratona. Maratona de Hogwarts. Fiz maratona. Maratona de Hogwarts. Fiz maratona. Maratona de Hogwarts. Mas cuidado que nasce cara pra esquerda ali. Você postou no YouTube? Ainda não, Devzinho. Ainda não. Vem na Twitch. Vem nos VODs da Twitch. Tem player aqui dentro, hein? Chegou mais um Jeregotango. Não trouxe granada, velho. E aí, K. Fica na Chimif. E aí, K. E aí, K. Você acha que é boss? Parou o espaço de madeira, hein, mano? Não, esse aqui não é boss, não. Tático. Tô de boazinho, né? Cara, eu vou largar a mão aí, mano. Não vou... Não vou ficar enrolando com o player, não. Vou lá matar os Scab Sniper. Né? Matar os Scab Sniper. Né? Matar os Scab Sniper. Matar os Scab Sniper. Menos... Que é outra? Só tinha um dessa vez, hein? Será que tem pouco player? Por isso que só tinha um. Colô na roca de passeio. Colô na roca de passeio, né? Fica dois em cima da pedra lá, né? Tem o player que tava por aqui ainda, né, mano? Não, esse é no dorms. Será que era player ou era esse Kevin? Não sei. Primeira vez em cinco anos usando o Twitch que dou sub em alguém. Amei o vídeo da Dona Maria. O pal me convenceu totalmente. Que isso, Kanashini? Tudo bem, Arão? Obrigado de coração pelo apoio, viu? Obrigado, mano. Você não tem noção, mano. Você tá me ajudando bastante, mano. Eles me ajudam bastante quando vocês dão sub na live, velho. Me dá um apoio muito top, chat. Sem zoar mesmo, mano. Se todos os meus seguidores, 10%, 1%, 1%, 1% dos meus seguidores fossem sub. 1% fossem sub. Do tanto de seguidores que eu tenho. Nossa, aí ia tá sensacional. Já ia tá incrível, mano. Mas vocês não tem noção. Cada um de vocês, mano, que apoiam, ajudam muito, muito mesmo, mano. Cirilão BR. Obrigado. Obrigado pra caramba, Cirilão BR. Valeu pelo apoio, viu? Deus te abençoe muito também. Valeu demais. Tamo junto, mano. Brigadão, viu? Mano, que... Na hora que eu dei o tiro... Na hora que eu cliquei pra atirar, ele parou, mano. Eu falei, vou esperar, vou adiantar o tiro. Na hora que eu cliquei pra atirar, ele parou. Vou olhar naquela pedra, é mais fácil de matar. Olha a reserva ali, ó. O que é o cara, mano? Ô, o tiro não é possível, mano. Vocês viram isso? E essa mira que compra duas, um mozinho. Gostou, mano? Investimento que fala. Se você investe em qualidade... Uma hora ou outra, você vai ter retorno, entendeu? Falta só mais três. Se tivesse mais um aqui, era top, hein, mano. Ia ser massa. O rail fica alto, eu não pego o tiro certo, mano. Pra aquela distância, pega, mano. Era pra pegar, né? Tem dois aqui, não. Cara, eu vou aproveitar que eu tô aqui. Eu preciso passar lá no dorms, velho. Caraca. Caraca. Travei num lixinho no chão, velho. Travei num lixinho no chão, mano. Arma boa pra matar pombo, credo. O lixo travou. Tem concreto no lixo? Cara, esse lixo aqui... Tem cara esse lixo aqui, mano. Teve uma vez que eu montei uma mozinha, mano. Deu quase 300k, mano, a mozinha que eu montei. Mas eu não me arrependi, mano. Foi uma boa mozinha. Ela me deu altos lucros. Eu fiz quase um milhão com aquela mozinha. Olha aí, perto do rio, se a mochila do ralisco não for parar aí. Pô, mano. Devia ter esperado ele, né? Cara, eu não sei como que o ralisco sobrevive, mano. Poxa, agora que eu vi que eu peguei uma bala ruim. Eu acho que acabou a bala dele, hein? Senão eu ia tomar. Consegui que eu peguei uma coisa lá na chácara? Não, areque. Falta-me grana. Falta-me dinheiro. Não consegui construir nada. Eu consegui fazer a limpeza lá do terreno. Tá bem mais limpo agora. Aí eu preciso pagar um topógrafo pra ir lá agora. Pra poder fazer o desenho certinho. Aquele desenho que você viu lá era com vegetação, né? Mato, tinha umas ervas lá. Daninha. Umas araçarara. Araçarara. Araçaiara. A saraiara? Sei lá, mano. Algo assim. Algo assim. Deixa eu achar um topógrafo. O último topógrafo que foi, mano, acobou 350 reais, velho. Eu não sei se é esse preço mesmo, mas 350 reais tá... Que susto, maluco. Sabia que eu tinha ouvido um mato. Eu achei que tinha sido eu bugando o mato. Mas então foi o player mesmo. Perdi minha mira de 100k, mano. Soldado Viana. Ô, soldado Viana. Onde meu loot aí, mano? Na moral, paguei caro nessa mira. Obrigado, Wilson. Lá do Parque Viana. Barueri. Barueri. Quer outra? Ah, o cara tava na moita. Não tinha o que fazer, né, mano? Não tava com o colete bom? Quando o topógrafo tirar a medida das curvas, me manda que eu faça o 3D mais realista do terreno. Aquele que fizemos ficou meio memes. É, então. Eu fiz um no SketchUp do jeito que eu queria, tá ligado? Eu mesmo fiz, mano. Fui uma de Skev aqui na Factory. Quando o topógrafo... É, então. Mas é complicado, cara. É complicado. É difícil demais, mano. Fui mais. Juntar dinheiro. Fazer as paradas. Tá, mano. Tava até pensando em vender, mano. Porque é muito caro, mano. Mas ninguém compra. Eu comprei um terreno que ninguém quer. Era só eu mesmo pra querer um negócio desse. É porque é rua de terra, mano. É tudo terra lá, sabe? Tipo, barranco, terra, barranco. Mas eu vou... Peraí. Você quer construir e morar? Eu quero construir e morar, tá ligado? Eu quero... Aí, assim... Eu vou vender a minha casa. O dinheiro que der da minha casa, eu quero construir, tipo, a minha casa lá, sabe? Aquele lugar lá. Entendeu? Só que, assim, é. Aí... Pra eu vender a minha casa, eu tenho que ter um lugar pra ficar, entendeu? E essa é a parte difícil. Ter um lugar pra morar, mano. Então tem que meio que tá tudo redondo. Porque, assim... Se eu conseguir vender a minha casa, aí eu já tenho que ter um lugar pra alugar. e, assim que eu vender a minha casa, já estartar a construção, né? Assim, então tem que estar o projeto da casa pronta. Né? Vai morar com o sogrão? Ah, o projeto da casa eu já tenho, sabe? Com a ideia, tudo jeito que eu quero e tal. Pô, meu doninho, eu preciso, hein? Meu doninhozinho. 10 minutos. Será que tem player, mano? 10 minutos? Eu vou... Torcer pra que não tenha, viu? Mas, então, aí... Aí é isso, mano. Na situação atual que eu tô, eu tô muito mais resguardado, sabe? Tipo, eu tô economizando o máximo que eu posso, não tô gastando com nada. Porque... É, eu não sei como é que vai ser o futuro. Aí eu parei, parei no tempo um pouco. Tô esperando. Estúdio, piscina e quintalzão pras crianças. Tudo o que um pai de família merece. Então, minha vontade é assim. Eu... Quando eu falo em família... Pô, tinha uma caixa de arma aqui, eu nem sabia dessa, hein? Campanha de slots? O que é campanha de slots? É bagulho de cassino? Eu não faço. Eu não faço essas paradas de cassino, porque... Cara, tem que ser muita grana. Assim, pra eu fazer, eu... Tem que ser uma grana muito alta, mano. Pra eu me sentir... Assim, pra eu fazer e falar, pô, eu fiz porque era muita grana, não tinha como negar. Aqui, mano, eu acho que influenciar os outros do cassino... É meio... É um ambiente meio complicado, entendeu? Influenciar os outros a... Ficar assim. Essas paradas. Chuva de escape... Mano, toda vez que eu venho de escape na festa, eu venho a tropa inteira, mano. Até a aposta esportiva... Ah, não, mas a aposta esportiva é outros 500, né, mano? É outra coisa. Aí é habilidade, tá ligado? E aí depende o quê? Ah, se vai apostar com o Corinthians, vai ganhar do Flamengo. Aí é a tua conta e risco, né? É a tua conta e risco. Tudo pode acontecer, né, mano? É um bagulho difícil, né, mano? Agora, cassino online, mano? Pô, eu vou ser honesto, chat. Vocês confiam, mano? Cassino online, cara? Cassino, assim, esses... Esses cassinos... Meio suspeitos, eu não confio não. Agora... Ó, pôquerzinho, eu gosto. Não é pôquerzinho, eu gosto. Conheço muita gente, inclusive, que ganha dinheiro de verdade jogando pôquer. Né? E não é patrocinado nem nada. Agora, aposta... Aposta... Quem manja de aposta esportiva, né? Tem que estudar. É coisa que depende bastante... Mais da habilidade e um pouco da sorte, né, mano? É uma coisa mais estatística. Agora, aquele lá que você clica o botão, roda um negócio e aí você ganha dinheiro. Você clica cem vezes. Numa delas, você ganha. Com que frequência você encontra cheater no Tarkov? Nesse wipe, eu só encontrei um. Que foi do server gringo ainda, mano. E ele nem roubou meu loot. Ele só tava lá pra matar, sabe? Tipo... Eu sou aqui do N.A. e tá infestado de cheater aqui. Entra, porque o preço de 40... 45 dólares nos Estados Unidos... Equivale a o quê? Um café da manhã... Um almoço? Almoço? Não sei. Quanto que custa um almoço aí nos Estados Unidos? Quanto que custa um almoço aí nos Estados Unidos, mano? Seis Tarkovs não há, compra um PS5. Mas no Brasil, eu acho que compra também, né? Eu moro no Canadá. Com 25k de tua almoça... E quanto custa o Tarkov? No Canadá. Eu acho que é 40k. É a mesma coisa, né? Não, na verdade, no Canadá é a mesma coisa. Quantos K de custa o Tarkov? Mais Bás, 55k de... Com um Tarkov, o cara paga... Dois almoços lá no Canadá. Com um Tarkov, o cara paga dois almoços no Canadá, então. E aqui no Brasil, com um Tarkov, você paga... Dez almoços, pô. Até mais, talvez, velho. Eu diria, eu chutaria assim... Se você pegar a marmita pequena, que tá ali na faixa de uns 15 reais... Não é? Você pega 15 almoços, 15 refeições... Os 15 Tarkov pagam a... Tarkov paga uns 15 almoços. Se for um bom prato, você paga 200. Então, mano... Tarkov é muito caro as coisas, velho. Quer dizer, aqui no Brasil, Tarkov é muito caro. Tem dólar e tal, né? Ah, mano, eu vou montar uma mozinha, mas eu vou montar sem sem mira, cara, viu? Que triste. Fiquei chateado, mano. Que bom. Fiquei chateadíssimo com a minha morte. Vou colocar a mira padrãozinha mesmo, já era. Pramite aqui tá ótimo. Oi, Hiro! Qual bala eu uso? LPS? PS? Olha a PS, mano. Por isso que é R$ 800 por bala. Fala é bom. Coletinho. Falta bala clava. Falta três Scab Sniper, né, mano? Eu entreguei o meu doninho? Entreguei. Cara, eu não vou levar... Vou levar isso aqui só. Eu não vou levar isso aqui, não, que eu quero loot. Bora. Faltam três Scab Sniper, hein? Três. É tenso? No Canadá é diferente. Aqui é proibido cobrar pela saúde. Mas, ao mesmo tempo, é ruim, porque não tem o suficiente pra atender todo mundo. Caraca, é proibido? Eu não sabia não, mano. Achei que fosse, tipo, similar aos Estados Unidos. Ah, esse matching do Tarkov é tenso, mano. Aí no server NA demora tanto assim? Pô, acho que essa vai ser minha saideira do Tarkov, hein? Depois eu vou dar uma relaxada. Bater um papo com vocês, jogar conversa fora. Vou ver se está live hoje? Deixa eu ver. Tá, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah não Você tá só no servidor brasileiro? Por enquanto sim, mano É que o server gringo tem muito hacker, né mano Aí eu tenho receio de ficar pegando esses hackers Aí eu desanimaria de jogar Tarkov rapidinho Desanimaria facinho de jogar Tarkov Se eu pegasse muito hacker Prefiro esperar e conversar com o chat Do que... Eu tô desanimando por causa disso Comecei nesse wipe É, hacker é tenso, né Hacker é bem... É que assim, tem que... Dá pra saber quando é hacker no Tarkov Dá pra saber quando é... Só um cara que é bom, mano E tem cara que é bom Que o cara é bom, mano E o cara mata um squad de 5 pessoas rapidinho Tá ligado? Vem dando tiro como se fosse o Rambo E ele consegue matar geral E tem cara que, tipo O hacker é assim É diferente o hacker Se o cara tá abrindo em tudo, dando tiro É diferente O hacker não, mano O hacker mata geral Você não vê, dá onde veio Os caras voando pelo mapa Aí é bem... O hacker é um cara ruim E quer se sentir bom Mas na verdade ele continua sendo ruim, né E aí ele só estraga o jogo Que ele teoricamente gosta O que importa é que amanhã tem Apex Nova temporada Amanhã tem a nova temporada de Apex, hein Nova temporada de Apex amanhã Será que já chegou Uma nova oferta da Twitch? De anúncios? Fui na rua e voltei A partida não começou Começou agora Começou agora Ô, vamos montar a bikezinha do Isaac Hoje, mano Eu abro a live pelo... Pelo celular Nós montamos a bike do Isaac Puxa, eu entrei de manhã Aproveitar que eu nasci perto aqui Vou passar ali já Nasci... Amanhe... Está amanhecendo Acho que é por isso que demoro Para achar a partida Ninguém entra nesse horário Só eu mesmo Se tiver boss aqui, mano Na moral, eu deloite F4 Desinstalo Subido Subido Não tinha boss, mano Ninguém tem boss É para o que o que eu É para o que eu É para o que eu Cara, não trouxe a tala. Não acredito. Não, 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 não. Cara, só passar aqui, né? Ah, vou embora. Não vou ficar tretando com eles de perto, não. Ele tá de 12, mano. Até acertar o tiro. Você é boss? Não, não. Ah, meu armário está mal. Não, não, não. Vou focar na missão. Então, vai matar os sniper. Se eu conseguir matar os três que faltam só nessa raid, é sucesso, hein? Trouxe uma mochila? Eu não trouxe nem mochila, mano. Eu não trouxe nem mochila. Ah, matei dois. Tá tendo uns rajadão silenciado, né? Vocês ouviram? Os rajadão silenciado. Qual o seu mapa favorito? Custom. Eu gosto da custom porque não é pequeno, mas também não é tão grande. Você fez uma treta ali. Você consegue achar a extração rapidinho. Né? Vai montar a bike do Isaac hoje ou amanhã. Tô pensando em fazer isso hoje, mano. Tô pensando em fazer isso hoje. Tô pensando em fazer isso hoje. Eu vi alguém de lanterna aí, mano. Olha lá. Esqueve isso não, né? Esqueve não, é player, mano. Essa gradivara? Acabou de pular o arame farpado. Matar com essa arma aqui é pedir pra morrer, né, velho? Matar com essa arma aqui é pedir pra morrer, né, velho? Vamos lá matar o Scabby Sniper. Eu deveria entrar ali dentro e dar uma segurada. Não sei, mano. Ah, se eu for eu vou morrer, cara. Tá meio óbvio que se eu fizer isso eu vou morrer, tá ligado? Tá meio óbvio que se eu for eu morrer. Eu vou morrer aqui, né? Eu vou morrer. Eu vou morrer lá. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Hiro. Não tem sniper aqui. Vou ter que vir de novo, mano. Pô, mas não devia ter um sniper aqui. Pelo menos um. Estão no máximo dois por mapa. Aqui é dois, né? Já tá morto, ó. Mataram já. Ah, os daqui já mataram já, mano. Tem na represa? Não, já matei o da hidrelétrica, eu já matei. É que o daqui já tá morto, né? Não vou fazer, não. Não, já matei o da hidrelétrica. Mas eu acho que devia ter a opção de andar descalço no Tower Cove Falta dois, não, matei dois na hidrelétrica Dois na raid anterior que eu morri, certo? Falta na lógica, falta um Pô, eu tenho que pegar uns motor controller aqui, mano Será que vocês sabem onde fica? Pô, acho que eu vou tentar com esse player aí, né? Pô, acho que eu vou tentar com esse player aí Pô, acho que eu vou tentar com esse player aqui Ah, precisava plantar aqui, nem lembrava, mano Se eu plantar ao mesmo tempo, dá bug? Peguei No tambor aí da direita também E aí, será que esse cara sai por aqui? Nem Tá no segundo andar, mano Ela tá no segundo andar É agora, hein? Muitos postos Na real, não F Tem alguém bem aqui, ó Nessa parte Tem um ali embaixo de doze Não, o cara de doze Tá lá no fundão Pode Pode Tem dois Vou participar Tem dois, vou participar Eu acho que Eu acho que esse prédio Ele é muito cercado Podia ter mais entradas, sabe? Tipo Mais entradas e saídas desse prédio, mano Ele é muito trancadão, tá ligado? O cara da doze O cara da doze O cara da doze se pá O cara da doze se pá Foi embora Morreu O cara da doze Será que é o sniper que nasceu? Ai, mano Eu vou ficar muito triste esse foto Não vou lá nem ver pra ver Vou passar ali no globo Já completo uma missão Completo logo duas de uma vez É aqui o globo, caramba Cara Quatro e meia Acho que eu vou montar o negócio do Isaac E Didi, mano Tá, só extrair Bora Só sair vivo sem morrer dessa vez Boa tarde, pau Fez algo diferente nas entradas hoje Tá charmoso demais Oxe Nas entradas Pô, mano Pior que eu nem fiz É a mesma de ontem Acho que é porque eu tô de camisa polo, né? É porque eu tô de camisa polo, poxa Não é não? Não é porque eu tô de camisa polo, talvez? Não é porque eu tô de camisa polo, né? Não é porque eu tô de camisa polo, né? Não é porque eu tô de camisa polo, né? Cacilda! Verão meu braço! Cacilda! É boss, mano? Onde que está esse desgrama? Onde que está esse desgrama? Morreu? Acho que morreu, hein, mano? Caraca! Bora, 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 bora! Não vai dar tempo de lutear! Nossa, eu devia ter que pegar a mochila dele! Ele é deitado de costas! Eu achei que era um player que tinha matado ele com a Luciana! Ué, de costas? Não vai dar tempo de lutear! É isso aí! Carregando nunca, mano. Carregando nunca, velho. Que hora que vocês voltam do trampo, chat? Que hora que acaba o trampo de vocês? Às oito? Às oito horas pela... Sem glória. A maioria às dezoito, né, mano? A maioria às dezoito. Cara, eu matei ele na última bala, velho. Deixa eu ver as missões que eu completei. Completei logo duas, hein? Ó. 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 Só uma. Ó. Caracas. Fiz várias quests, hein? Ó. 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 Find Corrugated Roses in Hide. Que louco. O gasteço que eu tinha tudo. Bitcoin serve pra alguma coisa? Bitcoin serve pra alguma coisa? O meu acaba as 17. Já tá acabando, hein? Falta 40 minutos. Vira caixa de arma. Ó. Ó. Vocês gostam do trabalho de vocês, mano? Vocês se sentem felizes trabalhando com isso? Vocês se sentem felizes? Não. Demais. Eu gosto do trabalho com animação. Caraca, sério? Mas você faz a animação ou você... Animação do quê? De desenho? O que que é? Fique curioso. Ele anima as pessoas? Ah, eu também trabalho, né, mano? Vai, chat! Vamos! Ou ele trabalha animado? Sim, animação de personagem. Animação publicitária. Trabalho animado também. Queria fazer um desenho, mano, da família. Será que dá certo? Olha, aí é responsa. Aí é responsa demais, né, mano? Tá, o que que falta, mano? Falta uma kill. Uma killzinha só de scav? Ué, localize o grupo que foi enviado pro Health Resort. Eu não localizei? Ué, eu já localizei um. Não localizei, não? Eu morri? Tem que localizar os três de uma vez? Ah, não é possível, mano. Boa tarde, Júlio. Como é que você tá? Tudo bem? Toma de scav aqui, chat. Deixa eu fazer uma grana. Tem que ser os três na mesma partida. Nossa, cara. Cara, que bizarro, velho. Pra que isso, mano? Ué, você localiza e fala, ó, já achei dois. Falta só achar mais um. Ela não vai morrer? E aí, Júlio, como é que você tá, mano? Cara, tá difícil demais, velho. Toma, alô. Vou perguntar pra minha esposa se eu consigo montar a bicicleta dele agora. Se não, eu vou montar amanhã cedo, mano. Mano, tá 42 graus. Aqui onde eu tô, tá 28. Aqui onde eu tô, tá 28, mano. Mano, vocês trabalham com o que, chat? Como que é pra vocês responder com o que vocês trabalham pras pessoas que perguntam? Pra mim é estranho, mano. Ah, você trabalha com o que? Eu falo, ah, eu faço... Eu sou especialista na área de... É, eu falo em inglês, né? Eu falo em inglês, né, mano? Games and Entertainment. Eu trabalho na área de Games and Entertainment. Ah, eu sou especialista em fazer marketing. Eu? Você tá falando de mim ou você? Ah, é você. 40 mil... O Scabby que veio. O Scabby, mano. Sabia que ele escreve ali.